Oi gente, tudo bom com vocês? Então agora à noite estou indo fazer uma jantinha aqui em casa, como diria Luísa Junqueira, um honestão, um jantar honestão. E eu resolvi filmar para vocês o que eu vou fazer. Gente, eu tô com um feijão cozido ali, sem tempero nenhum, que mamãe que cozinhou, porque eu não sei mexer em panela de pressão. E eu vou ver se eu faço um caldinho com esse feijão, um caldinho bem gostoso, bem suculento, com bacon, com linguiça, enfim. Vamos ver no que é que dá isso aí. E eu espero que vocês gostem. Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, clica muito em gostei, que é para eu saber que você gosta de gravar mais vezes. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente tem vídeo de segunda a sexta sobre moda plus size, beleza, autoestima, receitas e muito mais, tá bom? Então tá bom. Agora bora para o vídeo. Então bora começar, né, minha gente? Já tô de cabelinho preso. O feijão já tá ali pronto e cozido, como eu disse pra vocês. E eu esqueci de tirar a linguiça do freezer, né, pra descongelar, então eu pus no micro-ondas. Tá ali já descongelando. E agora eu vou picar o bacon, gente. É tudo a gosto, né? Querendo ou não, se você não gosta de bacon, se você não gosta de não sei o que, pode pôr o que você quiser, amigo. Isso aqui é vida real mesmo. Então, ó, vamos picar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô aqui com a minha tábua de vidro, né, e o bacon tá aqui dentro desse coisinho, né, que a gente fechou ele com papel alumínio. E aqui, enfim. Até a couraça é bom colocar pra poder dar gosto, viu, gente? Não tira essa couraça, não. Depois você tira pra poder comer, né? Peguei aqui, ó, uma faca topster. Vamos ver no que que isso aqui vai dar, gente. Porque eu não sei seguir padrão de beleza nem pra corte, sabe? A pessoa que não segue padrão pra nada nessa vida, ó. Eu vou cortar umas tiras assim, tá vendo? Mais ou menos dessa espessura. E vamos ver aqui. Bacon picado, gente, coloquei aqui numa vasilhinha, né? Aqui eu tenho um tempero que a gente faz aqui em casa, que é com sal e alho. A gente já bate e já deixa pronto. É pimenta do reino e louro, ó. Pra poder refogar depois o bacon. Mas antes disso, a minha linguiça aqui já deu uma descongelada, né? Tem umas partes ainda que tão meio assim. Mas eu vou picá-la do mesmo jeito, Brasil. Senão vai atrasar muito aqui o processo, né? Então eu vou picar a linguiça toda também e já volto. Finalmente tudo a posses aqui, ó, gente. Como eu disse, não sigo padrão de nada na vida. Olha só. Com a grossura de um, a grossura do outro. Mas tá tudo bem. O importante é que a gente vai comer, né, gente? Fala sério. E o meu feijão tá aqui que mamãe cozinhou, como eu disse pra vocês, ó. Eu não sei como é que tá de sal. Eu vou provar essa água aqui só pra ver se ela pôs sal. Mas eu acredito que não. Acredito que tá sem nada. Só cozido mesmo. Olha lá, gente. Até a tábua eu já lavei. Olha que lindo. E agora eu venho com o meu amigo liquidificador. Jogando o feijão aqui dentro e batendo aos poucos. Vou tentar pôr o máximo que eu conseguir, né? Mas eu vou aos poucos pra poder não dar problema, né, gente? Porque a gente quer jantar bem hoje. Quando eu cozinho, gente, o risco de acontecer uma tragédia grande. Então eu vou virar a panela direto aqui. Não vou. Vou pegar com a concha, né? Aqui o feijão que tá todo cozidinho e tal. Minha mãe deixou ele bem molinho. E vou jogando aos poucos aqui dentro. Pra gente não fazer aquela zona, né? Que ninguém merece depois da janta ter que ficar limpando cozinha, assim, de sujeira pesada, né? A gente só quer no máximo lavar o prato e olha lá. E aí vocês lavam o prato assim logo que vocês... Como vocês deixam a pilha empilhada? Me conta aí nos comentários. Geralmente a gente até lava aqui em casa. Mas me conta aí como é que você é. Qual time que você é. Vou colocando, ó. Esse caldinho é extremamente importante porque ele vai ajudar na hora de bater mesmo a ficar uma consistência mais molhadinha, né, gente? Que é um caldo, querendo ou não. Aí já vou terminar por aqui. Vou colocar a panela pra cá. Tanta, pelo amor da deusa. Esse trem aqui, liquidificador. E bora começar, gente. Você piscou e até a louça eu já lavei, gente. Ó, agora nós vamos preparar efetivamente o nosso caldo de feijão. Me examplar, assim, né? Como diz lá no Masterchef, tá todo pronto. E eu peguei essa panela aqui que é a panela mais velha que tem aqui em casa, mas é por causa do tamanho dela, sabe, gente? E eu acho que vai ficar bem legal fazer nela. Já acendi aqui o fogo, né? Vou deixar ela dar uma esquentadinha. E vou jogar primeiro, gente, o bacon. Por quê? Porque o bacon, ele já solta muita gordura. Então, dependendo, a gente põe menos gordura de outros lugares, né? Menos azeite, menos de outras coisas pra refogar o alho. Daí, então, primeiro eu vou dar essa refogada no azeite, né? No azeite, no bacon. Aí já fez esse barulhinho, é porque o trem tá bom, né, Brasil? Adoro. Vamos deixar ele aí ficar bem douradinho e bem gostoso. Tirei o bacon da panela, ó, gente. Sobrou bastante gordura, né? A panela ainda tá ligada no fogo baixo, ó. E o bacon ficou assim. Ele reduz bastante. E agora, gente, eu vou colocar a misturinha de alho e sal que a mamãe faz. E, enfim, bora botar pra refogar aqui esse alho. Eu vou colocar uma colher, na real, assim, uma colher de sopa. E aí, depois, a gente acaba corrigindo, né? Se faltar sal, enfim. Nossa, gente, o cheiro que sai disso aqui. Vocês não tão entendendo o cheiro desse lugar, Brasil. Vocês não tão entendendo. Resolvi apressar um pouco a receita, gente. Peguei outra panela aqui que já tá esquentando pra poder dar uma refogada nessa linguiça. E já tô refogando aqui, ó, o caldo naquele alho, né, que eu fritei. Alho fritinho. E coloquei só umas folhas de louro a gosto mesmo, sabe? Pra poder dar um sabor. Porque aí, até isso aqui ferver e eu incorporar a linguiça aqui no meio, já vai ser um meio caminho andado, né? Melhor ela já tá fritinha que vai ser, ó, papum, rapidão. E pra refogar a linguiça, eu coloquei um pouquinho de azeite aqui numa panela, né? Que já tá meio quentinha. Porque a linguiça, ela não solta tanta gordura quanto o bacon. E eu tô achando muita linguiça pro tanto de feijão. Então, eu vou pôr só metade aqui, ó, com a mão mesmo que tá limpa, né, Brasil? Ninguém cozinha de mão suja, pelo amor de Deus. Né? Vou pôr aqui pra ela dar uma fritadinha, ó. Depois eu ponho até aos poucos e vou sentindo como é que ela vai ficando. Mamãe, chegou do trabalho, tá aprovado, mãe? Ou tá péssimo? Não, parece que tá ótimo. Parece mesmo? Se tiver ruim, pode falar também, hein, Bú? Se tiver ruim, só não pode provar. Já colocamos aqui a linguiça, ó. A gente acabou que não usou tudo. E aí, agora eu vou pôr o bacon. E aí, a gente prova e corrige o sal, né, gente? Porque tem que ver se o sal tá bom. O que você acha, mãe? Mamãe já deu a provar. Pode pôr um pouquinho de sal. Deixa eu provar, então, que eu vou ver. Provei aqui, gente. Tava faltando um pouquinho de sal, coloquei. E agora é deixar ferver, né? Até ele tá bem fervidinho, bem gostosinho. E servir à vontade, né? E cá está pronto o nosso caldinho de feijão. Olha, gente, que delícia. E tá gostoso, gente, que eu já provei. E aí, você pode servir com um pouquinho de cebolinha picada, que em casa não tem. Até gostaria, mas não tem. Ou com pãozinho, enfim, né? Cada um serve da forma como quiser. Pode ser numa com buquinha ou num prato normal. E é isso aí. Partiu comer. Corta pra mim aqui, que eu esqueci de finalizar o vídeo do feijão, né, gente? Do caldinho de feijão. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Quais outras receitas vocês querem que eu traga aqui? Que eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo! Tchau! Tchau!